O UEL contra o Coronavírus. A clínica psicológica da UEL ministrou um curso sobre introdução ao plantão psicológico em parceria com a Proex, com o objetivo de dialogar com as redes de saúde neste momento de pandemia. O curso qualificou discentes da universidade para atuarem no projeto de extensão plantão psicológico na clínica psicológica e demais contextos. Em entrevista à TV UEL, a diretora da clínica Maíra Bonafé-Sei falou sobre o curso e também explicou como estão funcionando os plantões psicológicos na clínica neste período. Foi realizado nos dias 28 e 29 de maio o curso de introdução ao plantão psicológico realizado pela clínica psicológica da UEL. Pela nova resolução 008 de 2020 da Proex, o curso pode ser oferecido completamente online e gratuitamente aos participantes. Com isso tivemos mais de 230 inscritos e participantes de variadas cidades e estados do país. Como o próprio nome diz, buscamos fazer uma introdução ao conceito do plantão psicológico, quais são as práticas, como que ele pode acontecer, os aportes teóricos que embasam esse tipo de intervenção clínica, contando também um pouquinho sobre como tem sido o plantão psicológico realizado online pela clínica psicológica desde abril de 2020. O curso foi finalizado com diálogo com profissionais da rede de atenção à saúde e a rede de atenção à violência. O curso foi ministrado tanto por por esses colegas como por docentes do departamento de psicologia e psicanálise, colaboradores do projeto de plantão psicológico e por mestrandos do programa de psicologia, programa de pós-graduação em psicologia da UEL. A clínica psicológica da UEL tem realizado o plantão psicológico online desde abril de 2020. Com a suspensão das atividades presenciais, essa atividade foi transferida para a modalidade virtual e os interessados têm que se inscrever no dia anterior à realização do próprio plantão. O plantão acontece de quarta-feira das duas da tarde às seis da tarde e as inscrições acontecem toda terça-feira a partir das oito da manhã por meio do preenchimento de um formulário disponível tanto no site da clínica psicológica quanto no Facebook da clínica psicológica. Os interessados devem se inscrever e aguardar o contato com o agendamento do horário dentro da disponibilidade da equipe. A equipe é formada por três psicólogos, Gabriel Cândido Paiva, Luciane Carnaúba e Maria Lúcia Hortolan, que são colaboradores do projeto ou discentes do mestrado e assessora da clínica psicológica. Todos eles são graduados e inscritos na plataforma EPC do Conselho Federal de Psicologia. Mais informações no site da clínica psicológica ou Facebook. Epoléia. اش naか Aequipe A słenica A A A A A Legenda por Sônia Ruberti